Olá, seja bem-vindo! Eu sou o Thiago De Polo, você está no meu canal e vou estar mostrando para você uma possibilidade muito interessante que é de usar o Telegram em seu computador. O Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp de mensagens instantâneas, ele é baseado na nuvem, é um aplicativo com muitas funções. Eu, particularmente, gosto muito mais do Telegram do que do próprio WhatsApp, mas uso mais o WhatsApp porque tem mais gente lá. Parando a enrolação, você vai entrar aqui. Eu escrevi Telegram aqui no Google, web.telegram.org e vai nessa opção, Telegram Desktop. Aqui dentro, você vai vir aqui embaixo, obter Telegram para Windows. Tem uma versão portátil, tem a versão mais cheia. E aqui você pode ver outras plataformas. Eu vou escolher obter Telegram para Windows. Agora, eu salvo o programa no meu computador. Aguardo fazendo download desse programa. Terminou! Agora, eu vou fazer a instalação do programa em meu computador. É só você ir instalar normal, como qualquer outro programa. Concluiu! Ele vai abrir aqui. Você vai clicar em Start Messaging. E aqui você vai colocar o número do seu telefone celular. Que tem o Telegram, tá? Então, vamos lá. Peraí, que é o país que eu coloco o DDD. Colocou o país, clique em NEST. Eles vão mandar para você uma mensagem no número do seu celular, no qual você vai precisar colocar o código. Deixa eu colocar o meu número certo aqui. Pronto. Recebeu a mensagem? Você digita o código aqui dentro. Pronto. Acessou o seu Telegram através do computador, usando um aplicativo. E é desse jeito. Então, para você conectar o Telegram ao computador. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, entre em contato. Eu tenho um chat chamado, um canal no Telegram chamado Thiago De Polo, tá? Thiago De Polo Tutoriais. Que é o meu canal no Telegram. Que de vez em quando eu vou postando algumas dicas, alguns vídeos do YouTube dentro desse canal. Se você quiser seguir, tá? Espero que tenha gostado. Valeu. Vou deixar o link do meu canal na descrição. E até a próxima. E até a próxima.